Ele tá melhor? Eu não sei o mesmo o que fazer. A Bias é muito frágil. Qualquer queda pode ser fatal pra ele. Me sinto tão impotente diante dessa situação. E se eu voltar a sacrificar, pra será? De novo esse assunto. O que eu posso fazer, roubo a um? Deus não quer nos ouvir, não quer curar o nosso filho. Não fala assim. Eu tenho certeza que será que é. Como você sabe disso? Ela sempre me favorece. Como? Você ter voltado pra mim? Esse outro filho que tá chegando. E... Deixa pra lá. Fala. Eu não quero que você me entenda mal. Eu posso não ser sua rainha, mas... Eu sinto que eu sou a sua preferida. Acertei? Não deixa você me perguntar isso. Eu não vou contar pra mal, Adi. Prometo. A verdade é que com você é diferente. Diferente como? Você sabe. Não, eu tô brincando, não é só isso. É o quê, então? Eu me sinto mais capaz do seu lado. Tá vendo? Não. É a Sarah que tem me ajudado muito. Mas... Se você me permite dizer... Você não vai tá fazendo nada que seu pai não fez pelas esposas nele. Você pretende usar os altares que ele mesmo construiu? Eu pensei em algo novo. Especial pra uma pedida. Se você não se importar, é claro. Olha lá, hein? Obrigada, meu amor. Vai valer a pena. Você vai ver. Ele deixou? Finalmente. Onde você quer levantar? Vai. Meu filho. Oi, filho. Esse é o atalho. Porque, embora ele tenha vindo, de repente, eu sei que ele veio na hora certa. No momento oportuno. Obrigado, meu amor. Por mais um filho perfeito. Ei. Nosso bisé é perfeito. Onde ele tá? Onde ele tá? Ele tá com a tafate, mas... O estado dele tá bem pior. Eu ia encomendar rituais pra Sarah hoje, mas eu... Não, você tem que descansar. Eu sei, meu amor. Mas é a nossa única chance. Eu não aguento mais ver o nosso menino sofrendo, robô. Não, amor. Ei. Ele vai ficar bem. E se você fizesse isso por mim? Fizesse o quê? Os rituais. Eu? Sim. Por favor, meu amor. A gente não pode mais esperar... Pelo nosso filho, amor. Tá? Tudo bem? Mesmo? Sim. Eu não sei como. O Abda. O Abda sabe? O Abda? Aham. Ele, como Edomita, aprendeu. E tava organizando tudo pra mim. Tá. Tá. Também. Eu vou falar com ele. O senhor mandou me chamar, Nuri? Sim. A Maka me disse que você sabe fazer rituais, ah, será? Não, não. Precisa ter medo. Pode me falar. Sim, eu sei fazer os rituais. Abda. Eu preciso da cor do meu filho. Eu posso ajudar com isso, meu rei. Ótimo. Então prepare tudo. O mais rápido possível. Sim, senhor. De órfão pra órfão. Me conta. Como foi que aconteceu com você? Seus pais se foram ao mesmo tempo como aconteceu com os meus? Eu não sei, meu rei. Eu nem cheguei a conhecê-los. Eu morei de favor na casa de uns familiares. Mas sabe como é? Morar de favor não é nada fácil. E uma criança sem pais acaba se sentindo jogada no mundo. Foi quando a minha irmã mais velha me ajudou a sair daquela situação me introduzindo a Serah. E a Serah me trouxe Jerusalém. Não deve ter sido nada fácil. Não foi. E você nunca pensou em formar uma família? Milhares de vezes. Mas cheguei à conclusão de que eu não nasci pra isso. Eis aqui o que o senhor queria? Eu lhe apresento. Eis aqui o que o senhor queria? Eu lhe apresento. Praticamente na frente do templo. Foi onde ela pediu. E agora? O que precisa ser feito?